Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Então, o vídeo de hoje, ou o vlog de hoje, é respondendo uns e-mails sobre algumas coisas sobre mim, que umas fãs me enviaram, e gostaria que eu fizesse esse vídeo, assim, com algumas explicações de algumas perguntas que elas fizeram por e-mail, né? O nome delas é Carla Santos, Vanessa Moreira e Fabiana Oliveira. O tema é sobre mim. E falar sobre mim, tipo, não só mim, no geral das pessoas, é meio difícil, né, a gente falar sobre a gente. Então, vamos lá. Elas fizeram nove perguntas, na verdade foram onze, mas eu só escolhi nove, eu achei muito longo demais. Então, tá. A primeira pergunta foi de Carla Santos. Quem é você? Quem é Sheila? Bom, Sheila sou eu. E não tem muito a dizer, né? Eu faço maquiagem, e em si, sou casada, tenho uma filha, e tenho meu trabalho, assim, com maquiagem, que faço de vez em quando, assim. Bem, a segunda pergunta, da Vanessa Moreira, sobre o canal. O canal em si, que eu montei, é sobre maquiagem, mas é um tema, assim, geral. É, eu não ponho só coisas de maquiagem, é que no momento, eu não tô tendo muito tempo pra falar sobre conteúdos gerais. Se não, eu já tinha feito isso, mas, é, eu tô chegando lá, né? E a gente não tem muita ajuda, muita preparação. Então, tem coisas que a gente faz sozinho. Eu mesma faço tudo sozinho. É, iluminação, gravação, é, roteiro, essas coisas, tudo sou eu que faço. Então, tipo, é, tem que ter uma agenda, tudo certinho, anotado. Ah, vai acontecer tal isso, em tal coisa. Então, dá pra filmar, dá pra fazer um vídeo legal. E, geralmente, é sempre, assim, no... No improviso. Algumas coisas que a gente vê, e fala assim, nossa, aquilo lá vai ficar legal. Deu uma ideia bacana. Então, acaba juntando tudo pra formar o canal em si do que que é. Mas não é só de maquiagem o meu canal. É de conteúdo geral também, mas, por enquanto, eu tô querendo fazer um chamariz com a maquiagem. A terceira pergunta, que ambas foram colocando, eu não vou dar nome a todas as perguntas, porque foi elas que mandaram e eu fui só anotando. Você não tem muitos escritos. Como você sente sobre isso? Bom, como eu me sinto sobre isso? Era pra eu me sentir mal em si, né? Mas não, tipo, é como dizem, né? Um pouco é muito, né? Principalmente com Deus. Mas, tipo, eu gostaria de ter bastante. Mas eu não tenho. Mas tá tudo bem, tipo, porque é assim que começa. Como muitos já me disseram, estou no começo. Tá certo que eu só tenho um ano de canal e muitos vídeos em si, mas só que eu estou atualizando a maioria. E a gente vai indo. Com tentativas, nunca desistir e sempre adiante. Não me sinto mal sobre isso. E a quarta pergunta é, fale sobre a sua paixão por maquiagem, tanto artística quanto a automaquiagem. Bom, como vocês sabem, a minha paixão mesmo é pela artística. Eu gosto mais. As de belezas, que são essas que eu sempre faço e uso, eu gosto delas. Acho elas muito bonitas. A capacidade de mudar o rosto e mudar a pessoa é, assim, maravilhoso. Mas eu gosto das artísticas, por quê? Porque ela faz com que você elabore, que você vai adiante, que você crie. Eu mesmo adoro criar. Amo artes. Então, a maquiagem, pra mim, é como se fosse um esboço vivo. Dá pra você criar muita coisa através dali. E eu sou muito amadora. Eu crio mesmo. Eu coloco muito o meu cérebro pra trabalhar. E pesquiso. E vou atrás. E vejo o que dá pra mexer. O que dá pra fazer. Se dá pra transformar um monstro ali, através daquela maquiagem. Sem ter muita complicação, eu faço. Então, a minha paixão, realmente, é da maquiagem artística. Quinta pergunta. Se fosse participar de algum programa de TV, o que você faria? Bom, se fosse pra mim participar, eu não sei o que eu faria, em si. Porque, geralmente, tem tanta coisa, né? A internet em si, o mundo inteiro quer falar de tanta coisa que a gente não tem ideia do que faria. Mas, o que eu realmente gostaria de fazer, era cinema. Mas, nada dessas coisas glamurosas. E, sim, eu acho que na parte de terror. Eu tenho essa paixão por terror. Eu acho que eu adoraria, se fosse pra TV, fazer um filme de terror. Sexta pergunta. Ah, qual é a sua maquiagem preferida? Bom, eu já respondi a minha paixão por maquiagem, né? Mas, as minhas preferidas, como eu já disse, né? Artística, né? Enfim, eu acho que todas. Sétima. Seu gosto musical e hobbies? Bom, o meu gosto musical, eu gosto... Eu sou bem eclética. Depende muito do meu humor. Mas, eu gosto muito de rock. E, assim, quando eu tô naquele momento de criação ao extremo, que eu quero que algo fique vívido, eu escuto rock. Rock me dá muitas ideias. Agora, quando eu quero algo mais, assim, bonito, lírico, meigo, eu escuto pop. E, assim, um pouquinho, assim, de música new age, que acalma, sabe? Faz a imaginação e, assim, pro lado mais brando, mais sereno. Hobbies? Bom, eu tenho bastante. Eu gosto de criar pequenas coisas, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Esses são os meus hobbies. Né? São tiaras. Eu gosto de fazer essas coisas, assim. Ou seja, artesanato, no geral. Gosto de fazer anéis, joias, assim. Mas, também, gosto de criar tudo que seja elaborado pra maquiagem. Né? Isso aqui é uma criação que vai virar uma... Tipo, um cosplay, mais ou menos, isso. Mas, esses são os meus hobbies. E desenho, em si, muita coisa que eu gosto de fazer. Só não vou mostrar os desenhos, mas, depois, acho que eu coloco uma colagem de desenho. Que tá bom. Pergunta número 8. Você ganha algum dinheiro no YouTube? Não. Não ganho. Já ouvi falar que algumas pessoas ganham em si, mas, depois eu pesquisei a fundo, fiquei sabendo que é pela quantidade de inscritos que elas têm e pela quantidade de views, que são visualizações. Então, como eu não tenho muitas, né? E não ganho nada. Mas, como dizem, eu tô no começo. Eu gostaria de ser citada por um canal famoso, sim. E pra poder ganhar seguidores, tudo. Mas, isso não acontece. Então, tá tudo certo. E vamos para a última pergunta. Gostaria de ter uma marca? Ou representar alguma marca? Bom, eu gostaria. Tipo, se eu fosse ter uma marca pra mim, e se eu tivesse patrocinadores em si, no geral, eu ia quebrar um pouco esse negócio de, sabe? Dessas meninas super malhadas, super magra, essas coisas assim. Porque eu acho que, não é porque eu sou tamanho G, gente. Mas, é, tipo, esse mercado, ele tem que abrangir além. Tem mulheres que elas tentam emagrecer, mas elas não conseguem. E tem umas que já nascem com o corpo mais volumoso. Então, tipo assim, tem formas. Mas, se eu pudesse ter uma marca, ou fazer uma marca em si, eu gostaria que a marca chamasse Máfia da Luxúria. Voltada pro público GG, né? Nossa, ia criar uma infinidade de coisas. E se fosse pra apresentar algo em si, se um dia isso acontecer? Tipo, eu queria realmente representar o público G. Acho que, assim, as fofoletes, sabe? Elas devem ter mais atenção, mais carinho. E é isso. Bom, acabou as perguntas que elas fizeram pra mim. Foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não foi uma coisa só sobre mim, foram perguntas fazendo para mim. O que foi ótimo. Quem gostou, se inscreve no canal, compartilhem, dê um likezinho. Escreve num comentário. Eu trago sempre novidade. Um beijo. Até a próxima, pessoal.